Vamos falar de Futsal agora, Futsal que tá rolando o Metropolitano de Futsal em Teresina e o Campo Largo e a BB Mesa 14 inicia um retorno com vitória, tá bom? Futsal que também sempre tem vez aqui no nosso programa e o Campo Largo aí que passou de fase aí na Copa do Brasil, o Verdão também, a gente dá toda a ênfase, beleza? Verdão vence Cajuini e Aure Negro derrota Bendito na abertura do segundo turno da competição na sexta rodada do Campeonato Metropolitano de Futsal, Campo Largo goleou o Cajuina por 8x1 e o ABB Mesa 14 derrotou o Bendito por 5x2 as duas partidas ocorreram no ginásio Petrônio Vasconcelos no bairro Lorival Parente na zona sul de Teresina você tá vendo imagens aí dos jogos de ontem, beleza? e a classificação Bendito tem 9 pontos, a ABB Mesa 14 também tem 9 só que tem menor saldo de gols o Bendito tem 13 de saldo, o ABB Mesa 14, 10 de saldo Campo Largo é o terceiro também com 9 pontos, tem 9 de saldo o Cajuina tem 3 pontos, menos 5 o Hebreus Racing ainda não pontuou e tem 27 gols negativos de saldo tá feia a coisa aí para o Hebreus, tá bom? então aí é o Metropolitano de Futsal que tá também movimentando o Futsal na capital Teresina, beleza? e nós vamos trazer aí todas as informações para você do Metropolitano de Futsal Futsal é uma bolinha redonda que também a gente dá valor, hein galera? eu, eu tô Fiation eu, eu vou trazer lá eu vou trazer aí